Enha no sinho na Nye ma unha no sinho na Kavumavu sinaya Enha no sinho Enha no sinho na Nye ma unha enha no sinho na Kavumavu sinaya Enha no sinho Kavumavu sinaya Nye ma unha enha no Nye ma unha enha no Nye ma unha enha no sinho Nye ma unha enha no 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 Kavumavu sinaya Kavumavu sinaya Nye ma unha enha no Amém. 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 O Senhor, quem não tem mais amor O Senhor, quem não tem mais amor Eu vou te fazer Fá mô naíto Báfá, báfá Fá mô naíto Amém. 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 fogão 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 Amém Begin to bless the name of the Lord Begin to pray Talk to God Every mountain in your life Every mountain in your marriage Every mountain at your workplace Talk to God at this moment Libra sukataya bandara Masikiya bandara La kataaya Bosa ya bandara Kandara la boho Libra suya bandara Lika taya bala 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 Never come at the way Yes, we do A kuchi Miaba Chitula Yanye nyama Away kele koti Chihaya plan Come at the way Yashwa du koti Miaba chitula Yanye nyama The way kele prepare you to go under An operation Are you that are preparing To go to the labor world I want you to sing the song with me You that is in that pain You that is in that pain Maluka salya bandara Bosa I want you to sing the song with me I want you to sing the song with me Yes, we do And we do Kuchi Miaba chitula Yanye nyama Woo I want you to sing the song with me Yes, we do Yes, we do Kuchi I want you to sing the song with me I want you to sing the song with me Manu Yes, we do Yes I love you I like this place Yes, we do Amém. 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 É o que você sabe nessa vida Então é o que você quer saber Você quer dizer, você Você quer dizer, você quer ver Você quer ver Eu vou te ver um vídeo aqui Você quer saber Eu o amor Então é o que você quer dizer Amém. 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 Amém Jesus 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 Apeno o meza Miobe jidule Yenye miama Mebe kumente We won Eyesuatu Kuchii Eye magbele dobo Miobe jidule Yenye miama Basuka ya bandana La 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 boza Librosi ya bandana Libro kataya boza Libro sode bade Libro kataya boza Libro kataya boza Libro sode bade Libro kataya boza You gotta sing I want you to lay your hand Libro si ya ba And pray with me Deepa 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 FatherWe give You glory FatherWe thank You for another testimony We thank You for your healing hands Lord We know you are the doctor Of all doctors Father we believe That things that Has no assist Did not come to pass So therefore Father We lay ourselves to you once again Hold our hands And deliver us From every spirit of death And every spirit of sickness Heal us Lord Heal us Lord Heal us Lord Deliver us from every form of accident And deliver us From every trap Of the enemy Against our lives Against our children Against our families And against our marriages There is nothing too hard for you Jesus We thank you For you have done us once again We thank you Jesus For you have glorified your name once again Thank you for the testimonies Thank you for the healing Thank you for the open doors Thank you for the prayer truth That he will salute you That he will give you glory We thank you for the没有 Amém, 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 amém. Amém, amém. 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 Eita na yoyama Deyawomo koko deyama Adetho Nyeyame 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 Nomekbanu doka boche Adetho Nyeyame 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 Neme yeko meyoyamako Neme yeko meyoyamako Adeto 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 Neme yeko meyoyamako Neme yeko meyoyamako Neme yeko meyoyamako Amém. 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 Eu Antigo... Amém. 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 Amém, me pour your glory. Use me for your glory, Lord. o 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 jesus 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 o 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